Olá, hoje você vai ver uma reportagem especial no Domingo Espetacular. Vamos acompanhar a busca da nossa equipe por destroços do Boeing, que caiu depois de uma colisão em pleno ar há 10 anos. É isso, Raul? Sim, Janine, nós voltamos ao local da tragédia. Foram três dias enfrentando todos os perigos da floresta, mais de 30 horas de caminhada. Nós vamos mostrar todos os detalhes até o momento surpreendente, quando a gente encontra a cabine de avião. Você não pode perder, é exclusivo do Domingo Espetacular. Logo depois, na hora do Fado, a gente se vê.